Cadu, essa mosca aqui foi atada pelo amigo Carlos Andrioli, ele pegou muita matrinchã com ela sabe esse grilinho, ele fez com muito carinho, olha só que coisa linda, e o Tucunaré tá levantando aqui na frente, tenta jogar ali, só para ver, lá no meio daquela borbulha lá, pode ir aí, deixa paradinho, só para ver se, como se fosse mosca, na deriva, é, vamos ver se, não, ele tá fora d'água, tá flutando, mas tem um ali ó, atrás, vai, não, não, peraí, peraí, olha lá ó, vamos lá, esse é fácil de virar no, 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 no roca, é, aham, será que, espanta eles né, é, é, eu vou ficar meio ó, ali ó, olha lá ó, joga, 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 mosquinha seca, vamos ver hein, estica a linha, dá uma, uma puxada, uma atrasa ainda, pegou, pegou, oi, de novo, tem que esticar a linha tá, aí, tá debaixo, dá uma trabalhadinha, pegou, soltou, de novo, dá uma trabalhadinha, ai, eu só tirei, dá uma trabalhadinha, joga lá longe de novo, aí, aí, estica a linha, aí, dá uma trabalha, isso, vai, isso, não é trabalho até perto da lá longe arremessa longe tá vai dá aquela trabalhadinha aí dá uma trabalhadinha arremessa no meio deles ali rápido aí dá uma trabalhadinha dá uma trabalhadinha dá uma trabalhadinha não puxa que ele tá aí embaixo aí tá vendo dá uma trabalhadinha para e aí de novo e aí fica a linha aí o trabalho tá vendo aqui quando você trabalha a demora para responder lá tem que ficar puxando a linha tá remessa lá no meio de novo é bem longe tá aqui ó fica a linha aí é impossível não para joga no meio deles lá ó estica a linha aí para tá vendo você puxa ele não responde tem que responder ó puxa aí puxa puxa ó viu puxa puxa mas isso é isso aí é o pescador arremessa lá de novo ó tá vendo então se ele tá refugando faz ele pegar aí é que tá puxa a linha longa e isso faz longo aí ó não puxa é não puxa longo aí ó puxa longo aí ó você vem no longo ó arremessa lá de novo ó tá vendo ó viu pegou no pulo puxou longo puxou longo 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 você vem dou uma puxada viu é não é que o peixe tá refugando é a gente que não já sabendo funcionar ele tá vendo isso que é fly fishing é o pescador que faz a diferença na pesca olha que legal gente do céu muito legal muito legal boscas seca deixa rapaz do céu olha escapou escapou tá bom ó ó ó ó